Música Infelizmente a minha mãe não está mais aqui conosco, então de forma muito saudosista e com muito amor considero que as mães sejam a maior expressão de amor possível. Então fica aqui o meu abraço, o meu beijo carinhoso a todas as mães do estado do Rio de Janeiro, a todas as mães da casa, da Assembleia Legislativa, deputadas, servidoras, aquelas que estejam conosco diariamente. Enfim, a todos vocês que nos levam, que nos amparam e que são a síntese do amor mais sublime que existe, que são as nossas mães, um grande fraternal e carinhoso beijo e reverência a esse dia especial. Música